Pedido de propina em ouro, um quilo de ouro como propina em troca de verba liberada no Ministério da Educação. Essa é a mais nova notícia do governo que não tem corrupção. Eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo. Depois do senador vice-líder do governo com dinheiro na bunda, depois do deputado da base do governo do partido do presidente manuseando dinheiro vivo do orçamento secreto que ele vendeu às suas emendas, agora o mais novo não escândalo de corrupção do governo Bolsonaro, porque o governo Bolsonaro não tem escândalo de corrupção, o mais novo não escândalo de corrupção do governo Bolsonaro é um pedido de propina em um quilo de ouro em troca da liberação de milhões de reais de dinheiro público, do nosso dinheiro. Vamos lembrar, dinheiro público é o nome fofo, que a gente usa pra falar, se referir ao dinheiro do tesouro. O que é o tesouro? É lá do Kiko, o tesouro? Exatamente, do Kiko, o tesouro aqui, que faz parte do Ministério da Economia, que é um nome meigo, fofo, que a gente utiliza pra dinheiro do pagador de impostos, dinheiro suado do sangue, do suor e das lágrimas do trabalhador mais pobre desse país, que foi negociado em propina no Ministério da Educação. Vamos continuar com esse vídeo logo depois que você fizer aquele garimpo do orçamento secreto, no botão de se inscrever no canal, no sininho pra você receber as notificações. Lembrar que a matrícula da Academia MBL Segunda Turma já está aberta pra você que quer estar no front junto com a gente. Também o nosso Discord pra você que quer mandar uma sugestão de projetos de lei. Nosso Telegram pra receber notícias em primeira mão. E o WhatsApp pra você que quer um salve, que quer um salve com algum amigo, que quer zoar um amigo pedista, bolsonarista, quer mandar um áudio pro professor, é lá no WhatsApp que a gente conversa. Muito bem, o áudio que vazou ele diz, né, basicamente é o depoimento de um prefeito, né, dizendo, traz um quilo de ouro pra mim, né. E aí o prefeito diz que ficou calado, não disse nem que sim, nem que não, mas que no final das contas recusou a oferta. O prefeito ainda disse, né, que a conversa aconteceu em abril de 2021, num almoço no restaurante aqui em Brasília, um restaurante conhecido Tia Zélia, um restaurante conhecido por ser um dos preferidos do Lula. Eu já fui lá na Tia Zélia, realmente é muito bom, mas não deixa de ser irônico o restaurante preferido do Lula em Brasília, ser um foco, né, ser um ponto em que um agente do governo Bolsonaro pede propina, né, ali pro Ministério da Educação. Logo depois de uma reunião, essa conversa aconteceu logo depois desse pastor, né, o pastor do Gabinete Paralelo do Ministério da Educação. Essa conversa com o pastor do Gabinete Paralelo do Ministério da Educação aconteceu logo depois de uma reunião com o próprio ministro da Educação, Milton Ribeiro, né. Vamos lá, mais uma vez, as palavras aspas, as palavras do prefeito, não são as palavras do Kim Kataguiri, porque aquele seu amigo bolsonarista vai dizer, é, mas esse Kim Kataguiri não tem credibilidade, MBL derreteu, tudo que ele fala é pra atacar o Bolsonaro. Então vamos pegar as palavras do prefeito que teve oferta de propina pra ele. É, oferta não, né, teve cobrança de propina pra ele, né. Ele disse que tinha que ver a nossa demanda de 10 milhões de reais ou mais, tinha que dar 15 mil pra ele, só protocolar, só protocolar o pedido do Ministério da Educação, daquela verba de 10 milhões de reais pra reverter, né, pra educação do município. Só pra protocolar o pedido, né, seriam 15 mil reais. E na hora que o dinheiro já tivesse empenhado, né, o empenho, né, orçamentário, é quando o dinheiro já tá no gatilho pra ser liberado, né, é quando você tem uma reserva de dinheiro público e já tá pronto pra aquele dinheiro ser liberado, é quando aquele dinheiro tá empenhado, que a gente chama o termo técnico aqui em Brasília. Era pra dar um tanto, X, né, ou seja, 15 mil só pra protocolar o pedido. Conseguir o empenho já vai dar uma parte daquele valor que vai ser repassado pra prefeitura. Pra mim, como a minha região era a área de mineração, o prefeito dizendo, né, pra mim, o prefeito, como a região do prefeito era de mineração, ele pediu um quilo de ouro, afirmou Braga ao Estadão. Prefeito, o nome do prefeito é Braga. Na cotação desta terça-feira, dia 22, né, um quilo de ouro valia 304 mil reais. 304 mil reais em pedido de propina. Não tem como passar pano, não tem como justificar. É um depoimento de um sujeito que recebeu essa cobrança, logo depois que áudios do próprio ministro da Educação, numa reunião, ele diz que prioriza as prefeituras que são indicadas por esses pastores que pedem propina, né. E vamos lembrar, não vamos estigmatizar, não, né, porque tem muita gente também se aproveitando desse episódio pra atacar. Agora, ó, todo pastor é ladrão. Não, são dois pastores específicos. Inclusive, a própria bancada evangélica, né, se reuniu pra repudiar, né, esses pastores, a atitude deles e o próprio ministro da Educação, justamente por causa desse pedido de propina que mancha a imagem de vários pastores que fazem um trabalho honesto, que fazem muitas vezes um trabalho de caridade, que fazem um trabalho de assistência social excepcional. Eu já conheci vários trabalhos de assistência social de pastores ao redor do país, que são sérios, diferente desses pastores bolsonaristas corruptos que ficam pedindo propina em nome do ministro da Educação pra liberação de verba de emenda parlamentar ou de qualquer outro tipo de repasse do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Guardem bem esse nome FNDE, porque esse nome ainda vai ter um, vai ser foco, né, ainda vai ser centro de muitos escândalos de corrupção. Guardem esse nome FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e guardem outro nome também de um outro órgão público que é muito negociado em Brasília, chamada FUNASA, Fundação Nacional da Saúde, FUNASA. Vocês vão se lembrar, próxima vez que você, né, lê uma notícia envolvendo FNDE ou envolvendo FUNASA, você vai saber porque você já vai ter visto aqui no canal. É isso, gente, não tem como passar pano, é mais um escândalo de corrupção desse governo corrupto, vagabundo e quadrilheiro, e que nós representamos na Procuradoria-Geral da República, e graças à nossa representação na Procuradoria-Geral da República, iniciou-se uma investigação. Agora, vamos ver se essa investigação vai se transformar numa denúncia, né, porque o PGR, quando ele faz alguma coisa, é uma investigação, e essa investigação dificilmente se torna uma denúncia. A gente fez a representação, a representação deu certo, se transformou numa investigação. Agora, vamos acompanhar com lupa essa investigação. Lembre-se vocês que este que vos fala é membro da Comissão de Fiscalização, e justamente uma das principais funções dos parlamentares que pouquíssimos exercem é de fiscalizar a administração pública, é de fiscalizar o executivo. Portanto, quando eu denuncio esse tipo de escândalo de corrupção, e o bolsonarista me manda trabalhar, é justamente a ignorância do bolsonarista que não sabe que o trabalho fundamental de um parlamentar existe até discussão na ciência política se o trabalho de fiscalizar não é até mais importante do que o de legislar dentro do parlamento. Então, não sabe. Claro que uma das funções primordiais do deputado não é lamber bota do governo. Ainda que você esteja alinhado ao governo, você tem o dever de fiscalizar até para dar um toque para o seu presidente, até para dar um toque para os seus ministros que têm corrupção dentro do governo e que essa corrupção precisa ser extirpada. É claro que isso não existe no governo do Bolsonaro porque todo mundo ali é comparsa. E aí 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 E aí